Fiz canteiro, canteiro mesmo, fica melhor para molhar né, deixa ver essa mudinha tira, e ela é grande hein, ela tá grande, ela era para ter mudado semana passada, ah tá, cadê tempo né, essa daqui é a muda do brócolis Ramoso Santana, ó, ele plantou na outra horta dele lá, semeou né, e agora tá replantando aqui na outra horta, tá né, você planta sempre de uma em uma Tieta, não pode botar duas né, senão não produz né, é igual a alface, ó uma mudinha aqui, não pode ser duas não, senão não pode, Tieta, peguei né, Tieta, quantos dias tem essas mudas aí já, essas mudas aqui tem, que eu plantei elas tem um mês e pouco, um mês e pouco já, e o senhor que semeou ela lá, é, Tieta, por que você não afundou muito esses canteiros aqui, tem um motivo? É que nesse tempo, quando você chegar a terra no troco dele, fica melhor do que erguer o canteiro né, você já, já puxa com uma inchada pra cá, aí a terra chega mais né, o pezinho dele. Ah, aí você cobre um pouco o pé dele, é, por isso você deixou raso o canteiro. É, fica melhor depois de chegar a terra no troco dele, hum, e pra molhar também, melhor né, sabe? Ah, entendi. Pra jogar água é melhor, molha é melhor. Entendi. Tieta, quanto tempo pra você colher esse brócolis ramos? Um mês e 15 dias mais ou menos. Já vai, vai, 15 dias então? Não, um mês e 15 dias mais ou menos. Ah, um mês e 15 dias ainda. Porque demora um pouco isso aqui. Demora. E aí Tieta, depois que você colhe, você fica colhendo um tempo aí né? É, uns dois meses, dependendo até mais. Dois meses, três meses? É, três. Um canteiro de muda, o senhor consegue encher quantos canteiros na horta? Uns 50 mais ou menos. Uns 50? É, se você se a minha ela nascer bem uns 50 canteiros. Então tem que sempre ter uma maneirada né Tieta, senão... Ontem, essa semana eu já tenho aquela lata grandinha, uma semana eu já tenho que fazer um pra quando esse aqui começar a fracar na roça aí eu já tenho outro chegando. É. Pra não perder o controle. Pra manter o controle. Quantos canteiros o senhor plantou aqui já tinha? Aqui vai ser 17. 17, 17 canteiros de brócolis ramoso. Vai fechar uns 70. Ah. Tem bastante cliente pra comprar brócolis? É, antigamente tinha, agora eu vou ver como é que vai ser quando chegar né? É. E tá caro a dúzia? Vai já, dois dias aí. O Alessandro ali foi o que me falou, tava tirando ali e eu remassadinho que tinha 40 reais a dúzia. 40 reais a dúzia. O grande tinha que ser de 70 a 80 né? Oi. Tá bom. Mas agora, não sei. Mas aqui se tiver agora, no mínimo você vai vender a 50. Agora né? Agora né? Tieta, o espaçamento que o senhor usa aí, quanto aí? Dá uns... Meio metro né? Meio metro né? Meio metro. Meio metro de distância. É, de meio metro a 60 centímetros por aí. É. Coloca de ponta a ponta no canteiro né? Aqui ó, o espaçamento que ele usa. E aqui são os 17 canteiros de brócolis Ramoso Santana. Isso aqui é demorado. Ali tá o Tieta plantando brócolis Ramoso. E aqui ó, tá ele já plantado com um mês ó. Esse aqui vai começar a dar broto já. Tem um mês que ele tem... Que ele plantou né? Esse pedaço aqui ó. Aí o que ele tava falando lá de tá escalonado. É isso. Esse daqui vai começar a dar broto agora. Ele vai colher. Vai ficar mais ou menos uns dois meses colhendo. Quando ele começar a ficar fraquinho e parar. É a hora daquele... Que ele, que ele tá plantando ali. Começar a brodar. Começar a brotar né? No caso. E aí é um tipo de... Escalonado que ele faz aqui com o brócolis Ramoso dele. Deve ter... Vamos contar os canteiros aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze canteiros aqui. E lá ele plantou dezessete. Tem uns ó. Maiores. Outros. Menorzinha. Mas é da terra né? É da força da terra. Terminou de plantar os dezessete canteiros de bloco dozeiro e agora é regar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL